Música Avenida Maranhão, noite agora de sexta-feira, os policiais do Rony fizeram abordagem aqui a motoqueiros que estavam nesta motocicleta, estavam aqui no momento em que os policiais visualizaram eles estavam pretendendo aqui, a intenção era essa, fazer um assalto nesse posto de combustível quando vocês avistaram esses dois rapazes nessa moto? Isso, a nossa equipe foi constatada que a gente anda atrás dos elementos com as características dos mesmos e a guarnição teve a preocupação de fazer uma abordagem aqui no posto de gasolina e foi encontrado um revolver 32 com eles e munição municiada e com munição de 38 Bom, as munições que estão aqui em Poder do Cabo, são munições de revólver calibre 38 mas a arma que eles usavam era esta daqui, uma revólver calibre 32, é isso Cabo? 32 ou 22? 32 32, olha, aqui é o maior de idade, rapaz que foi, qual o nome dele aqui? Daniel Daniel, são aqui da região Cabo? Daniel, 21 anos, segundo ele, ele mora no bairro São Pedro São Pedro? Isso Já tem passagem, foi verificado isso? É, o Daniel não tem passagem, né? E o outro é de menor A gente não tem a documentação do de menor, que é supostamente o que ele está falando mas vai ser averiguado, ele vai ser conduzido até a residência dele para ver a documentação se condiz do que ele fala aqui, que tem 16 anos Mas a arma foi encontrada com o menor ou com o maior? Com o menor Com o menor Isso já é de prática deles, né? Ele repassa a arma por mim, mas não, já sabendo da impunidade, né? Ok, então Cabo Edvaldo, olha, os policiais do Rony fizeram esse trabalho e aqui os dois Você é o maior, é isso? É Daniel, Daniel, você é de São Pedro O que você estava fazendo aqui com essa arma? Só se proteger mesmo, ninguém ia fazer nada não, ninguém ia roubar ninguém não Proteger dos inimigos? É E aí, por que essas inimizades aí? Não, não, porque sempre um quer ser mais do que o outro, aí desse jeito Aí um quer ser mais do que o outro, aí não pode ter uma morte que o outro já fica chateado Porque você tem uma morte, é isso? É Mas você já teve intriga com alguém? Não, então não, porque a pessoa mora lá e ninguém sabe quem que é raiva e vinha Então já é o atrito mesmo da própria vila, da própria região? A pessoa fica com medo, eles virem fazer alguma coisa, mas não tem nada com ninguém não Bom, então você é usuário de droga, Daniel? Sou não É não? Já foi preso alguma vez? Não Nunca foi preso E você, é menor de idade, né? Tem quantos anos? 16? 16 anos Já foi apreendido alguma vez? Não Por que você estava com a arma? Proteção mesmo Também proteção? Sim É? Então são dois rapazes que têm medo de serem vitimados porque moram na região de São Pedro e acham que é uma área de risco, é isso? É, tem a confusão com a vermelha lá e nós ficamos armados São Pedro e vermelha, existe essa confusão e vocês acreditam que por morarem lá no São Pedro o pessoal da vermelha, a capelinha de palha, é isso? Não, vermelho e esporão aqui Esporão de arraia, né? É Esporão de arraia tem essa rivalidade com o pessoal do bairro São Pedro, é isso? Então tá aqui, o que eles falam é isso, que andam armados para se proteger porque são de uma área onde tem uma rivalidade, acabou rivalidade do esporão de arraia contra os moradores ali do bairro São Pedro Isso E fazendo uma observação aí na perna do Daniel do lado direito da coxa da perna deles se encontra tatuado um magno, né? Que isso aí é sinal de rivalidade, de extermínio, né? Bom, então eles usando esse tipo de tatuagem querem mostrar que são exterminadores, é isso? Isso, perfeitamente Bom, aqui o cabo Edivaldo e os policiais do Rony Agora vão ser conduzidos o menor e o maior para a central de flagrantes Onde vão responder porque estavam armados e com munição aqui na região do centro Aqui, olha Avenida Maranhão e a informação policial é que eles estavam parando nesse posto de gasolina E possivelmente iriam praticar assalto, não é esse cabo? Isso, perfeitamente Até porque o Revolve 32 estava municiado e o UAN na agulha Isso quer dizer pronto para a ação, né? Tchau Tchau